Aos que me perguntam por que gosto daqui, respondo a todos dizendo assim Canelinha de Porto Alegre não tem a grandeza, mas nas coisas simples reconheço sua beleza De Florianópolis não tem a praia da Joaquina, mas o sol generoso também a ilumina De Curitiba não tem os jardins exuberantes, mas seus campos são copiosos e verdejantes De São Paulo não tem agitação, mas uma existência tranquila é o seu padrão Do Rio de Janeiro não tem o Cristo Redentor, mas foi aqui que nasceu o meu grande amor Obrigada